Cara, sem muita enrolação, já tô com a braba aqui na mão Mano, olha aí, até rimou, sem muita enrolação, já tô com a braba aqui na mão, enfim Mano, rapaziada, é o seguinte, convido a assistir esse vídeo do começo até o final Mano, deixa seu likezão pra tá fortalecendo, compartilha esse vídeo com seu amigo Pipeiro Que no vídeo de hoje aí, a gente vai tá dando uma linha nova pro Joãozinho aí Vamos tá deixando ele enrolar Mano, até ele cansar aí, ó, linha de nylon pra ele tá empinando Uma linha de nylon nova aí pra ele, tá ligado? Porque no vídeo passado a gente, né, fatiamos, passamos a tesoura aí na linha dele aí, ó E mano, eu não sei se ele percebeu, se ele já assistiu o vídeo Se ele não assistiu, tá ligado? Que é o que? Que é o vídeo, né, de eu falando que eu cortei, que eu passei a tesoura na linha dele, tá ligado? Mano, provavelmente ele pode tá bravo ali, também pode não tá, também não tá percebendo Então, depois que ele assistiu, ou se ele já assistiu, vai depender da reação que ele tiver ali agora, rapaziada Então é o seguinte, compartilha bastante, deixa esse like Trave aí, compartilha bastante, deixa o likezão aí nesse vídeo E fortalece muito aí, rapaziada Segue bastante lá no Instagram Você que tá querendo dar uma linha Red Bull, segue lá no Instagram, rapaziada Link aqui na descrição, aqui embaixo, ó Vai lá, primeiro link Mano, só apertar, sim, sim, é, sim, seguir lá E compartilhar os vídeos, comentar bastante que você vai tá concorrendo aí a ganhar as linhas, tá ligado? Então só bora, rapaziada, no intuito desse vídeo aqui vai ser o quê? Dá uma linha nova pro Joãozinho E, mano, vocês viram lá que sobrou um pouco de linha na lata de... Vou fazer o quê? Vou tentar convencer ele, tá ligado? Tentar convencer ele, rapaziada, o quê? Ela tá dando uma linha... Uma linha não, ela tá dando a linha dele pro seu amigo, tá ligado? Porque, ah, vocês vão jogar fora, o que vocês não jogam fora? Não sei o quê, não, não vai jogar a linha fora, tá ligado? Vamos pegar a linha velha dele e dar pro outro amigo ensinar eles Essa parada, tá ligado, rapaziada? Pro quê? Pra futuramente esse cara tá ganhando umas coisinhas melhor também, né, não? Então só bora Vamos chegar ali, como quem não quer nada Procar uma ideia, falar da linha nova que eu comprei E explicar pra ele o que aconteceu, né? Nem pedir desculpa, né? É o certo? Vambora, meu Deus do céu, tá aqui, esquecido Ô, o Joãozinho aí E aí, Joãozinho, como é que é? Não, tô bravo comigo Tá bravo comigo por quê, João? Você estourou melhor Eu vi Você não estourou Você cortou Você viu? Viu Na hora que eu cortei ali, você viu, então? Viu no vídeo Você viu no vídeo, João? Ô, louco, mano João, vou falar a verdade pra você, João A linha tava velha, João Não tava, tava novinha Tava velha, João Aí eu cortei mesmo, né, não? A linha velha tem que passar a tesoura, né, não? Tá certo, filho Fala na linha Oxi Você é louco, Joãozinho Mas deixa eu ver aí Sobrou linha pra nós estar empinando, pelo menos? Sobrou um pouquinho Deixa eu ver Você é louco Eu, se eu fosse você, eu jogava fora essa linha aí Não, vai ficar por quê? Vai ficar linda E eu, se eu fosse você, eu jogava fora essa linha aí Sabe por quê, meu parceiro? Porque nós não vamos enrolar muito, não Comprei essa linha nova aqui, ó Pros moleque que tá enrolando, tá ligado? Eu estourei a sua pra você enrolar essa nova aqui de nada, filho Ah, estouro Mas é o seguinte O que você vai estar fazendo com a sua linha antiga aí, mano? Fala pra mim Caramba, ó um tiroso, mano Esse mentiroso é osso, mano Chegou bem agora, mano Ai, já pegou o pão, hein? Barulhando Ó Mas então, continuando Nada, continuando Mas aí, o que você vai fazer com a sua linha antiga, Joãozinho? Porque você não arruma ela pra alguém, mano E essa lata aí, menor? Deixa eu ver essa lata aí, mano Mostra aí pra nós aí Aí, ó Ó a linha dele A linha dele ainda tá pior que a sua, João Porque você não arruma a sua linha Pra ele, João E aí, beleza doideira? Hein? O que você acha disso aí, Joãozinho? Acho que é isso Mano, se arrumar a sua linha pra ele Não, não Eu não tô pegando aqui Mamãe de Deus E aí, Joãozinho Vai arrumar a sua linha pra ele, Joãozinho? Vou Então demorou, então, mano Aí, ó Já começa a enrolar a sua linha nova aí, meu parceiro Ó Estourou, ó Joãozinho já vai Já arrumou a linha dele pro menor E, mano Vai tá enrolando a braba aqui Logo em seguida, tá ligado? Então só bora, mano Aí sim, aí sim Arruma a linha pro menor, ó Vou deixar você enrolar essa daqui também Demorou? No final Vou deixar você enrolar Você vai enrolar essa daí Depois você vai enrolar outra na frente Aí, boa Vai demorar Não precisa correr não, menor Precisa correr não, menor Pode ficar de boa Pode ficar de boa Porque essa daí é sua Ele tá aqui mesmo Chega aí, pô Chega aí, pô Você fica no sol, não Aí, rapaziada Ele queria correr, João Ele queria correr Aí sim, Joãozinho Gostei, mano Deu a linha pro menor Aí sim Aí, rapaziada, ó Mano Continua enrolando aí, Joãozinho Não tem mais de enrolar essa linha aí, mano Rapaziada O menorzinho que deu a linha aí Mas vai ter que ir embora, mano Aí não dá, não Mano, pra que você traz isso aí, João? Como é, rapaziada? Você deve sair pra esconde? Não Você traz de lá As ideias desse cara Trazendo mexerica pra casa, mano Mexerica, laranja? Você é louca, hein? Hoje eu trouxe coiaba Hoje, Joãozinho Tá trazendo frutinha pra casa Não dá no certo, não Dá ela, bate na mão Mexerica, dá ela Você traz também? As frutas pra casa, Vi? Hoje Esse aí já vai fazer dois lados A sala do dois dias Eu fiz na minha sala Enrola isso, Joãozinho Enrola isso, Joãozinho Enrola isso, Joãozinho Aí sim, aí sim Agora o bicho não vai ficar culinho Estourou Não tá nem aí, João Olha lá Me gostou Joãozinho Eu não gostei Ele nem tava aqui, né? A cara de grupo gostou, João Rapaziada Tamo quase acabando aí, ó Tá chegando na naira vermelha aí Não sei se ele vai querer Essa naira vermelha Se ele vai quebrar aí já Ele que sabe, mano E aí? Você vai querer a naira vermelha Ou você vai tourar aí já? Já toura aí Ixi Já toura aí? Ixi, lá ele Já toura aí? Ah Aí, rapaziada Uma lata do menor Com o recheado, hein, mano E eu vou fazer um filho da segunda Com ele aqui Da amarela Antes dele ir embora, mano Nessa latona, moça Tu dá pra enrolar vermelho? Ah, tu dá pra enrolar vermelho Então enrola aí Pode enrolar, então Estoura, rapaziada Vai ganhar linha Pra priu ainda Ainda o cara te dá linha E ainda o cara Enrola pra você ainda, mano O cara é bom mesmo Esse aí é zica mesmo Rapaziada, ó Tá terminando de enrolar já Daquele modelão Quase já, ó Tá pouco Aí vai ficar bom Enrolando já aí, ó Tá pra finalizar Joãozinho tá com Louco pra enrolar Logo com essa amarela E aí, menor Aqui tá fogo Ele não sabe fazer estirante Não sabe enrolar A linha Tá difícil, hein, mano Você não queria Eu nem tava aqui Tá nem aí pra nada Não é assim que segura Uma lata Não é assim que segura Uma lata não, meu parceiro Ele tá com preguiça, Joãozinho Ele quer que você enrola Sai fora Ele tá com preguiça, Joãozinho Ele quer que você enrola pra ele É, os irmãos pelúcia Os irmãos polar Os irmãos polar Mas se enrola aí, Joãozinho Pra nós enrolar o produto Amarelo aqui, mano Pra ficar com Meu parceiro Aí, ó Boa, menor Aí sim Aí sim Agora você gostou, né Tô vendo meu dedo Que tá mole Ah, dá difícil Menor Cagaria os carretários Mas não, rapaziada Enrola a sua aí, Joãozinho Agora Pega a corinha Vem embora Agora, meu Marcha, Joãozinho Vamos, rapaziada Vamos tá enrolando agora aí A amarelinha Deixa ele enrolar E deixa ele enrolar Uma cotinha da hora aí E só bora, rapaziada Rapaziada Joãozinho tá enrolando o produto aí Só bora, então Carretinha dele aí Rápida Ele é um anário novo aí, ó Zera Zero caindo Zero, zero caindo, rapaziada Só pra brincar agora Essa merda fuditrinca, viado Só mero Cala a boca, cordão, mano Não pago, tio Pelube Meu pau Começou, começou Inter-classe O cara não fez um gol na inter-classe Ainda caiu sozinho Meu pior sabe jogar bola onde? Pelo menos ele joga Oxi Mas ele não sabe jogar bola Mas jogar e não sabe jogar é fora, né? Eu prefiro não jogar Não, você não sabe jogar bola não Você é no telão, João Criado por vó Criado por vó, não é verdade? Você também é, né? No telão? Também me entende Aí, rapaziada Joãozinho tá enrolando O cara tá nem aí, João Só sai falando O Joãozinho é o primeiro a dar preju na roca de nardo aí, hein, mano O Joãozinho, rapaziada É o primeiro, mano Primeiro Primeiro aí O bichão gosta de uma nardo Então já tem que enrolar uma cota já pra ficar com Empinar, né? Bastante Tá bom, já Oxi Não querinha não Ele e eu, Bial Não querinha não, Bial Não querinha não, ele Aí, rapaziada Só bora, mano Aí sim, nossa Se tivesse um solzão desse no Magic City Quando nós foi, maluco Ainda tava tempo de frio, mano Só bota você aí, hein, Joãozinho Próxima vez Você vai ir, hein? A próxima vez nós tem que encher o saco doendo Só os moleques Ah, não Levar rogerinho lá, não Pode ficar levando mulher, não Bate coxa da prela, mano Levar rogerinho e... E... Luquinhos Que luquinhos o quê, mano? Luquinhos o quê? É rogerinho E o quê? Rogerinho, Joãozinho Orelha, azuleira Pitbull Pabllo 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 Deixa eu ver Como é que tá essa carreta aí, Joãozinho Ai Chuecão Enrola mais, enrola mais um pouco Vai, deixa você enrolar mais um pouco Deixa você preencher ela total aí Não é tirar aquela tampe pesada Chuecão Todo mundo aí Luiz Otávio Dentinho Olha, ó Boa, rapaziada Boa Depois eu vou pegar um pipa ali pra vocês, Joãozinho Cadê a onça, Júlio? Cadê a onça, Júlio? A onça? É Tô, hoje eu não vi, não Daqui a pouco eu vou ver Daqui a pouco eu vou ver, mano Olha aí Já era, Joãozinho É isso, mano Tá suave Vamos tirar aquela Vamos tirar aquela tampe ali Você é louco? Deixa eu ver Deixa eu ver como é que tá isso aí Ah, ô, Joãozinho Você é malante Ou você quer enrolar mais um pouquinho? Mais um pouquinho Só demorou Vamos tirar a tampe aqui Você vai enrolar mais um pouquinho Chega aí Aqui, 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 meu Continuando aqui no vídeo, meu Aí eu vou lá em casa lá, hein Pode ir pá Rapaziada Vou dar uma pausa aqui Rapaziada, ó Joãozinho aí vai rolar mais um Um pouco aí, né Se cansado É Já tiramos a tampe E só bora Vamos continuar o enrolamento aqui, então, né Aí, ó Macha, rapaziada Mano, comente aí, ó As cores de umas rocas aí Dessa daí que vocês querem Que eu compre aí pra vocês Mano, uma cor da hora, Joãozinho Acho que eu vi Mais da hora é essa E mais uma outra cor ali Que eu não mostrei ainda Que eu não vou mostrar agora Né? Aquela é uma verde da hora Verde Azul Tem azul também Preta Preta Rosa Branca Uma vermelha A cara do menino Tá com ele Olha, ó Ele tá falando que é mentira Esse daqui não é o Bob Esponja? Esse é o Bob Esponja Esse é o Homem-Aranha E o Capitão América Capitão América Ele falou que aquele dali Não era o Capitão América Ah, esse é o Capitão América Esse é o Capitão América Esse é o Homem-Aranha Esse é o Bob Esponja É o Bob Esponja Agora você nunca mais esquece Deixa eu ver Ah, não Aí Tá recheada, Joãozinho Tá recheada, Joãozinho João, se você me perder Essa linha aí, rapaz Você tem que cuidar, hein, João Pode ficar emprestando pra ninguém Boa, Joãozinho Fechou? Aí, já era É isso, meu parceiro, mano É o seguinte Vou ver se tem um pipa ali pra você, mano Vou ver se tem um pipa ali pra você Calma aí, rapaziada Deixa eu ver se tem um pipa aqui pro Joãozinho Pra matar Ô, Joãozinho, continuando enrolando esse safado Deixa eu ver aqui, rapaziada Tem um pipa aqui pra ele Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver De agora Não Ali vai dar bom Rapaziada, mano É o seguinte Vou arrumar um pipa aqui pra ele Deixa eu ver Já sei, quer ver? Quer ver que eu já sei, rapaziada? Quer ver que eu já sei, ó O que ele quer, meu parceiro O que ele quer aqui, rapaziada, ó Ó Ó o que ele quer aqui, rapaziada Deixa eu pegar aqui pra vocês Pra vocês darem uma analisada Nessa aqui, ó Malandro do céu Joãozinho, mano Pra não deixar você sem pipa Ainda vou te arrumar essa aqui, ó Mano Cê Ai Já era Aí você já tá Aí você já tá com Né? Estoura aí, estoura aí Agora você quer ver a tesoura Que eu cortei o Que eu cortei o A sua linha? Vou te mostrar aqui, então Calma aí Ah, não Já tá com muita tesourinha É? Essa tesourinha aí, cê Só pra Pra pequenos cortes Rápido Rápido E aí a flechinha, Joãozinho? Tá suave? Tá aprovada? Tá Então é isso, meu parceiro Não tá aprovado não Não subi ainda Não, mas cê vai subir ela, né? Muito louco aí, ó Subi agora Achou bonita essa daqui, meu parceiro? Mas cê também tá com a raia com Você quer, você quer por si? Sai por fora Você quer ou não quer? Sai por fora Vamos fazer o seu segundo lá, então Bora? Pra você correr? Calma aí, meu parceiro Vou finalizar o vídeo aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Compartilha esse vídeo com seu amigo clipeiro Deixa o like Tamo junto Forte abraço aí, rapaziada Segue muito lá no Instagram Pra tá fortalecendo E é nóis Forte abraço Falou! Tchau